A cidade de Santa Maria do Suaçuí, no Vale do Rio Doce, com quase 15 mil habitantes, se desenvolveu entre montanhas. E em uma delas tem a estátua da santa que dá o nome à cidade. É uma cidade conhecida como a Cidade da Fé, e hoje eu fico muito alegre, satisfeito, porque eu sou agente de polícia reformado, contar com a presença do judiciário, com a segurança, sem a injustiça, não é nada. Emocionado, o desembargador Elias Camilo, que é nascido e criado na cidade, se orgulha com a entrega da obra. Eu que já trabalhei aqui como escrevente, escrevão, sou filho daqui, via as dificuldades para o desempenho de todo o trabalho, Quando a gente chega e vê uma construção dessa, facilitando o trabalho para uma melhor prestação da justiça a todos que recorrem a ela, é uma maravilha, a gente fica muito satisfeito. Agora a cidade ganhou um novo fórum. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Nelson Messias de Moraes, esteve aqui em setembro do ano passado para o lançamento da obra. E em apenas nove meses, o fórum da comarca de Santa Maria do Soaçuí está pronto e entregue à comunidade. Nós temos uma equipe muito competente, muito dedicada, que tem nos dado a oportunidade de entregar em tempo recorde, esses novos edifícios de fóruns e com isso nós estamos mudando a paisagem da justiça de Minas Gerais por esse interior afora. E essa mudança dessa paisagem, ela redundará, em última análise, na boa prestação jurisdicional e bons serviços que serão prestados aos cidadãos de cada comarca. Além de Santa Maria do Soaçuí, a comarca abrange mais três municípios, José Raidã, São José da Safira e São Sebastião do Maranhão, e atende a população de outros cinco distritos. É uma medida que visa assegurar uma tutela jurisdicional mais célere, uma tutela jurisdicional efetiva, de forma a trazer o jurisdicionado e recebê-lo com maior conforto. Só no ano passado foram 2.283 processos distribuídos, 1.569 julgamentos e 1.897 sentenças na comarca. Atualmente, o acervo tem 4.807 feitos ativos. O novo prédio também vai abrigar o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC. Porque a alternativa hoje para facilitar a vida das pessoas é a solução dos conflitos através da conciliação. E o SEJUSC desempenhará esse papel em cada uma das comarcas do estado de Minas Gerais.